O primeiro pico que você subiu, você lembra quantos andares você subiu? Depende de escalada, de beral ou de janela, né? De escalada mesmo, a minha primeira escalada foi com o RDL, na doutora Arnaldo. Eu lembro que foi 17 andares, ele tinha um esquema porque ele trampava lá e tal. E aí tinha um esquema pra pular o muro do trampo dele pra começar a escalada. Ele já era doido pra fazer essa escalada, né? E eu lembro até hoje uma situação que, tipo, mano, ele, Jaque, na época não tinha celular, Instagram, Facebook, esses bagulhos. Então, tipo, Jaque, não vai fazer o bagulho. Ele levou uma câmera, aquela, não era câmera pequenininha, não, tá? Era aquele, aquela câmera, tipo, mano, de você subir no muro e a câmera tá, tipo, barrando, enfim. E aí ele falou, Jaque, não vai subir, não vai pichar. Foi 17, 18 andares. Nossa. E aí ele, tipo, falou, mano, não vai subir, não vai pichar. E não vai postar a foto do picho e você vai ver que vai dar a rebuliça. Tipo, não posta a foto de você fazendo, vamos tirar. E subiu, tirou foto e tal. E eu louca pra postar aquela foto eu fazendo, né? Eu queria postar aquela foto. E ele, não, não, você não vai postar. Posta a foto do picho primeiro. Inclusive, ele sabia o que ele tava falando, porque iam desacreditar, né? Por ser mulher e tal. A época não tinha uma mina, assim, pra chegar e subir, enfim. E aí ele falou, mano, vai postar a foto do picho e vai esperar o primeiro comentário pra falar que não foi você que fez. E aí eu lembro que na época, acho que é o Irkut, ou o começo do Facebook, não me recordo. Mas eu postei também, não sei quem falou. Ele falou, aí, mano, você não tem vergonha não de postar essa foto aí com o cara pichando pra você? Eu nem respondi, só fui lá e postei. Na hora que eu postei... Foi foda, foi foda. Então, 17 andares foi a primeira escalada. Como foi a sensação de você estar lá em cima, assim? Mano, eu vou falar pra você que faz muito tempo, sabe? Então, tipo, a gente... Eu não consigo me recordar 100% do rolê do começo até o final. Mas eu lembro das sensações que eu vivi. Que eu lembro que a gente chegou lá no 17, 18, enfim. Aí ele falou assim... Eu olhei uma viatura e falei, mano, a viatura! Parça, fica tranquila que ele não tá vendo mais aqui, não. Aí eu olhei... Isso você não esquece, né? Porque, mano, eu tava, tipo, tão, assim, na vibe da escalada que eu tava, tipo... Tipo, sei lá, me conhecendo. Porque foi minha primeira escalada e já comecei com uma escalada de 17. Então, foi muita loucura. Eu, tipo, ia tão travada que eu não consegui olhar pra baixo. A hora que eu olhei pra baixo, eu vi uma viatura. Falei, ah, não. Aí ele... Olha de novo. Parça, você acha que ele tá vendo nós? Ele tá olhando reto. É. Terminou lá pra descer, pô, aquela sensação... Ah, terminamos de boa. A gente passou, na verdade, pra começar a escalada. Eu lembro que a gente passou num monte de câmera, aquelas câmeras que tem infravermelho, e nós passando no meio dos matos, se escondendo. Vocês não vão ver nós. Pelo menos espera a gente chegar no começo da escalada. Quiser ver depois, aí já era. Cara, qual que é a maior dificuldade de uma escalada? É a subida ou é a descida pra você? Parça, eu acho que é a descida, né? Porque a descida, você tem que ter mais, tipo, uma confiança em quem vai descer primeiro ou se você for descer primeiro. É um bagulho muito louco, né, mano? Mas é aprendizado. Nunca, nada deixa de ser desaprendizado. Inclusive, eu aprendi com o Raiz de, tipo, não desacreditar do bagulho, mano. Porque, tipo, a gente olha de baixo na rua, a gente acha que é uma parada. Mas, quando você começa a subir, você vê que é outra totalmente, enfim, né? É, mano. E pra fazer essas escaladas, você costuma estudar o prédio, a arquitetura, alguma coisa? Ou você não? Mano, você tá no rolê e fala, mano, aqui é da hora, vamos embora. Então, na verdade, a gente procura, a gente sempre acredita que vai pichar o que vai ficar, né? Mas é um barato muito louco. Você picha um bagulho, tipo, de 90, aí você vai e picha e vai ver o bagulho apagou. Aí você picha um bagulho, tipo, novo e fica. É um barato muito irrelevante, porque não dá pra você, tipo, vou pichar e vai ficar. Não, isso não existe, mano. Tanto o picho meu que apagou. Inclusive, até comentei, eu e o Raiz fez um bagulho aqui na rua, eu vim toda empolgada. Eu vou ver meu picho. Cheguei aqui e o picho apagou, mano. Ai, Jesus. Mas faz parte, né? Importante a vivência. Ei, ei, ei.